Você sabia que é possível trabalhar a timidez? Existem quatro fatores que podem ter contribuído na tua vida para que essa timidez esteja fazendo com que você agora não exteriorize todo o seu potencial. O primeiro fator é que você pode ter sido muito tolido na tua infância. O segundo é que muitas vezes você tem medo de expressar as suas habilidades, os seus talentos e os seus dons. O terceiro é a autocrítica. E o quarto é a rejeição. Medo de você ser rejeitado e expressar tudo o que você tem de maravilhoso. Permita-se ser tratado para que todo o seu potencial venha se manifestar para que você alcance voos cada vez mais altos na sua vida. E aí E aí